Oi pessoal, bora lá testar, ver se vai dar certo, se meu cabelo realmente vai ficar cacheado. Então a gente vai começar aqui, ó, dividindo o cabelo em três partes. Eu divido em três, mas você pode dividir em quatro, né? Vou dividir aqui meu cabelo em três partes. Ó, agora a gente vai desembaraçar aqui e separar a parte da frente. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar uma mecha aqui de cabelo e vou separar. Quanto maior a mecha você separar, mais aberto vai ficar o cacho. Se você preferir cachos bem fininhos, né? Aí você separa uma mecha menor. Agora, depois que eu separei a mecha, prendi o outro lado, eu tô aqui humidificando o meu cabelo. Eu separei um potinho com água porque eu tenho até um borrifador, só que quebrou, né? Ele tá quebrado e aí eu peguei um potinho e tô molhando com a mão mesmo. Mas se você tiver um borrifador, é bem melhor. Agora o melano da vida! Pessoal, essa aqui é uma gelatina da Salon Line da linha Tô de Cachos. É a do rótulo amarelo. Menos frizz e mais crescimento. Essa aqui ela tem óleo de jojoba, óleo de girassol e cafeína. O óleo de jojoba, ele tem as principais vitaminas, né? Que ele recompõe, ele repõe, na verdade, as proteínas do nosso cabelo. O óleo de girassol, ele possui ação hidratante. Então, ele vai dar mais brilho aos fios dos meus cachinhos. E a cafeína, ela estimula o crescimento, né? Então, ela ativa o couro cabeludo. Como vocês estavam vendo aí no vídeo, eu comecei a torcer o cabelo. Fui torcendo, torcendo e eu fiz um mini coquinho nessa mecha que eu separei. Então, eu modifiquei ele, passei a gelatina e aí fui torcendo e fiz um mini coque. Assim, desse jeito. E aí você vai fazer isso no cabelo todo. Separar uma mecha, umidificar, passar a gelatina, torcer e fazer um coquinho. Agora, acabei a parte de trás. Meu Deus, minha cabeça tá doendo demais. Gente, eu apertei muito o coquinho pra segurar bem e pra fixar bem. Eu espero que isso dê certo, em nome de Jesus. Vamos lá, continuar. Eu espero que isso dê certo. E dança, 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 dança. Gente, é sério, vocês só fazem isso quando vocês realmente estiverem dispostos e com energia. Agora, a gente vai pegar o secador e vai secar bem esses coquinhos pra ele poder fixar o dia todo. Pra ele não perder os caixos, né? Então, a gente vai secar, secar bem e depois aguardar uns minutinhos. Pode ser... Ah, eu aguardei 15 porque eu tava muito apressada, né? Agora, a gente vai começar a desenrolar. Meu Deus, minha cabeça tá doendo muito. Eu apertei demais. E vamos lá ver como ficou. Que merda é isso que eu tava fazendo. Que merda é isso que eu tô fazendo. Jeová, depois do sufoco. Agora sim, eu vou... Eu tô abrindo ele, né? Os coquinhos, poucos a poucos. Pra quê? Pro cacho ficar bem natural, bem soltinho e natural. E assim, eu vou finalizar ele. Gente, eu amei. Ficou maravilhoso. Durou o dia todo. Ficou perfeito. Aprovado. Com sucesso. Música Música Música